Mamados irmãos, todo mundo preso em casa, mas coitado de quem tem filho. O vídeo de hoje é pra você mamãe, você papai, que tá agoniado com os filhos presos dentro de casa, amém? Você que tá enlouquecendo, porque muita energia presa dentro de um corpinho só, já foi comprovado pela ciência que uma energia de uma criança, quando bem alimentada, durante um dia, dá pra alimentar a cidade de São Paulo inteira com energia elétrica. Eu, só de olhar pra uma criança brincando, eu já fico cansado, irmão. Eu fico imaginando se o meu carro, ao invés de movido a gasolina, se ele fosse movido a criança. Eu ia parar no posto de gasolina, o frentista ia perguntar, álcool ou gasolina? Eu ia falar, meu amigo, coloca uma criança dentro do tanque aí, que eu tenho que fazer Rio-São Paulo. É muita energia, irmão, tu chega no colégio de criança, tu olha pra cara das professoras tudo com cara de acabada, aposto que toma rivotril pra dormir. As paredes dos colégios tudo pichada, parece que a criança já nasce com um espírito opressor de pichador. Mangura é sábia! Cenário de guerra, irmão, latão de lixo tudo revirado, as crianças tudo suja, com o joelho ralado, roupa rasgada, volta pra casa igual um mendigo. Vou dizer uma coisa pra você, ao seu filho, Rabachuri Mandarrabia, a quem você chama de anjinho, enlouquece quatro coordenadoras. Aí tu pega não uma, mas duas crianças, coloca dentro de um apartamento de 30 metros quadrados e fala que não pode sair. Não tem parquinho, playground fechado, não pode ir à praia, não pode brincar com os amiguinhos, o colégio tá fechado, irmão, isso gera uma sobrecarga na criança, uma sobrecarga depressão, um alerta vermelho, um sinal de apocalipse. A criança explode em ira e hiperatividade, isso gera uma onda de choque que o prédio até balança. Eu contemplo a sua dor, o seu desespero, é por isso que hoje eu, o apóstolo Arnaldo, vou orar pela sua vida. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com aquele seu amigo, a sua amiga, que é pai, que é mãe. Amém? Demantukova de Bressabia. Curve a sua cabeça, coloque a sua mão naquilo que mais importa pra você, aonde está o seu sentimento, aonde está a sua alma, aonde está a sua vida, coloque a mão agora sobre a sua carteira, Arachébio Anderrepo. Meu pai, eu te peço por esse pai, por essa mãe, que está hoje preso dentro de casa com essas pestinhas dessas crianças. Contempla, ó pai, o sofrimento dessa mãe, com essa cara cansada, com essa voz rouca de tanto gritar, desce daí menino, não faz isso, não pula em cima da cama, não quebra a televisão. Essa mãe que já desistiu de arrumar a casa, porque coloca tudo no lugar, um segundo depois está tudo desarrumado. Aquele apartamento, meu pai, que era luxo, que era design, hoje, meu pai, parece cenário de terra arrasada, parece cenário de guerra na Síria. Contempla esse pai, que era conhecido como chefe da casa, hoje vive um cenário de anarquia. Ah, meu pai, esse casal que se encontra arrasado, que não pode contar com o auxílio de uma babá. Daquelas de 25 anos, com vestidinho, com aventalzinho, não pode. Ah, meu pai, acalma essas crianças. Não adianta colocar Peppa Pig, nem Baby Shark. E se colocar Lucas Neto, meu pai, piora a situação. Manda, meu pai, teus anjos babysitter nessa casa. Manda anjos com espírito de Mary Poppins. A la suri andecanto. Renova a vitalidade desses pais. Restaura a carcaça que sobrou deles, meu pai. Para que eles possam passar de zumbi para seres humanos. Amém, amém e amém. Essa oração vai funcionar mais com você, que é inscrito no canal. E ainda mais com você, que é membro dizimista do meu canal. Para que eu possa fazer vídeos sem ser censurado. Captou, irmão? Estou falando com você aqui. Mensagem subliminar. Poder fazer vídeos na linguagem que você gosta de ouvir. Rabachúria manderrábia. Eu preciso muito do seu apoio. E você que não puder apoiar, tudo bem. Vai ser abençoado do mesmo jeito. Você gostou, pai, da minha hipocrisia? Não, é porque, pai, quem não contribuir, eu não quero que seja abençoado. Eu quero que seja abençoado quem contribuir para o canal. O resto, se puder até amaldiçoar, para mim é bom. Abençoa, pai, só quem ajudar o canal. Você que não ajudar, seja abençoado da mesma forma. Amém? Beijo no seu demanto. É, pai, ué, mas eu vou falar a verdade. Eu não sou maluco.